No espaço para as brincadeiras foi a dança do boiadeiro que veio da cidade operária que encantou os espectadores com passos coreografados. Se os adultos vibraram com a apresentação, imaginem então as crianças, olhos vidrados e bastante atentos a cada movimento dos dançarinos. É uma dança assim, interessante. A carioca Amanda aproveitou a passagem pelo shopping para dar uma conferida no grupo. Gestante, ela pôde apreciar tudo sentada, de maneira bem confortável. Muito emocionante, né? Muito bom. Ainda mais sentada, tá ótimo. Quanto ao quesito segurança, essa também pode ser considerada uma excelente pedida. Que o diga a Gildeane, que veio na companhia da filha, a pequena Eduarda, de dois anos, assistir tudo bem de pertinho. E claro, com muita tranquilidade. Dar um pouquinho mais de segurança na situação atual que a gente está vivendo, deixa a gente um pouco mais segura. A iniciativa desse shopping center da capital em promover essa festa é unir o útil ao agradável. Os consumidores, eles podem dar uma parada ou no passeio ou nas compras para conferir as apresentações. Principalmente as famílias que trazem seus filhos, dão um feedback muito positivo, está sendo muito bom para a gente, gratificante ver o sorriso dos nossos clientes e a satisfação deles. Música Com tantos dias, esperarei de passo em passo e desocurarei E a chave, e a chave, e a chave